Granitos, uma grande variedade, mármores, lâminas, quadros, eu tô falando de Artis Grand. Aqui você vai encontrar com certeza o melhor preço. Ele negociou, comprou um estoque bom, rapidez na entrega e rapidez na execução. Vamos falar da Via Láctea, né? Dessa peça. Exatamente, Simone. O granito preto Via Láctea, que você pode usar em qualquer ambiente da sua casa. Sim. Promoção aqui na Artis Grand. 590 um metro quadrado. O preço dele tá aí em batido. Vamos falar agora também do Negresco, certo? Negresco que é uma oportunidade aqui, não encontra granito nesse preço. Não mesmo. 290 um metro quadrado, Simone. Viu só? Excelente, ele parcela aqui tudo em 10 vezes, né? Em 10 vezes sem juros e mais uma promoção que continua no Mármore Branco Nacional. 550 um metro quadrado. Viu só? É uma oportunidade pra você, arquiteto, vem fazer uma parceria. Então aproveite. Vamos passar o endereço, né? Avenida Doratório, 3726. Tem o WhatsApp, que é o 910-512-289. Entra em contato, tem uma equipe de prontidão com o melhor atendimento. Vão até o local pra fazer a medição. E tem aqui também, quer encote na tela, né? Isso mesmo. Vem pra cá.